E está dada a partida com a boa partida do atleta do CDR Prazeres E também do atleta do Santanense, é o DJ e também o Afonso na segunda posição Aí está um dos irmãos Monteiro no terceiro lugar Ele é o Tiago Monteiro, assim que é na terceira posição Tem estado em grande forma neste Biosfera Roller Skate Aí vem DJ, continua na frente da plauta O irmão Monteiro a tentar chegar-se E está bem muito tentar entrar agora por dentro Não consegue, DJ na frente, Afonso ali a tentar manter o seu ritmo Quando vamos entrar na reta final Aí DJ, o irmão Monteiro, também Afonso Grande passagem aqui! Que fim de prova! Um aplauso para eles! E isto vai ser mesmo... E isto vai ser mesmo... Preciso nos acuprimos... A vermos quem são... Com os apurados... E aí está mais uma partida daqui, vão sair mais... Dois finalistas! Boa partida do Clube Ceballo Marítimo! Aí vai Martinho Vieira na frente da prova É perseguido pelo outro irmão Monteiro Ele é o Miguel Monteiro No segundo lugar Mais para trás está o atleta dos prazeres Pedro Parker e também o Martinho do Arsenal de Canelas Quando entramos na última volta Última volta e as primeiras duas posições Irmão Monteiro a conseguir chegar à frente É perseguido pelo atleta do Marítimo É o Martinho ali Vamos para o street final Aparece mais dois qualificados Robert Lagos e Clube Ceballo Marítimo A final dos 500 metros dos cadetes masculinos A pista está aberta para os júniores masculinos